Cerca de 150 aves silvestres que estão no Parque Florestal do Rio Vermelho, aqui na capital, vão voltar para a natureza essa semana. Notícia boa, né? São animais que tinham sido abandonados ou que eram maltratados. Enfim, a nossa equipe esteve lá no parque acompanhando esse trabalho importantíssimo que é feito com todos os bichinhos e a reportagem de Osvaldo Sagaz agora. Logo na entrada, o pedido de silêncio. Todo esse cuidado tem um motivo. São animais abandonados ou que estavam em situação vulnerável e que agora recebem ajuda. Aqui, os bichinhos são medicados e alimentados por profissionais da ONG R3 Animal e por voluntários, sempre, claro, com a supervisão da Polícia Militar Ambiental. Esses cagados aqui são apenas alguns dos 3 mil animais que chegam por ano aqui no Parque Florestal do Rio Vermelho, em Florianópolis. Eles vieram para cá porque foram abandonados ou eram mantidos de forma irregular. Aqui, eles recebem todo o tratamento e muitos deles conseguem voltar de novo para a natureza. Aqui nesse espaço onde nós estamos, são 13 recintos, que são estruturas como essa aqui do nosso lado, onde os animais ficam recebendo o tratamento, né Cris? São quantas aves hoje aqui? No total, a gente tem cerca de 800 animais, né? Entre aves, mamíferos e répteis, mas a grande maioria, 90% dos animais são aves. Alguns deles já estão na fase final do tratamento e reabilitação para voltar à natureza. É um processo de quanto tempo? No mínimo, dois meses, porque a gente recebe os animais, eles passam por vários exames, depois a adaptação ao voo, né? E de novo, exames antes de soltura. Então, no mínimo, dois meses. A gente auxilia na parte de clínica, né? Na clínica dos animais, na medicina veterinária. Também alimentando os animais, limpando os recintos. Então, a gente ajuda em todas as áreas aqui. Os pinguins que chegaram nos últimos dias já estão bem à vontade. Eles estavam perdidos em praias do nosso litoral e agora recebem todo o cuidado necessário antes de voltar para o mar. Hoje, a gente vê toda essa estrutura montada, os animais sendo bem tratados. Mas esse trabalho aqui começou há muito tempo, lá em 1995, pelo irmão do Adriano, que é sargento da Polícia Militar Ambiental, o irmão dele, hoje subtenente, Marcelo, né, Adriano? Um trabalho começou bem antes. Ele, querendo ajudar os animais que eram apreendidos, fazia esse trabalho de ajuda aqui no Parque Florestal. É, exatamente. Não era questão de animais apreendidos. Ele viu que alguns animais, principalmente os marinhos, ficavam na faixa de areia morrendo com algum tipo de doença. Então, ele resolveu trazer esses animais para dentro do quartel e iniciar o tratamento aqui dentro. Hoje, a gente chega a 3, 4 mil animais, né? É um sentimento de felicidade. Tchau, gente.